Já não sonho contigo, estás em meus braços Estou te beijando, terminou o meu castigo O meu desejo, hoje é a realidade Tenho de querida, para minha felicidade O meu viver, outrora desolado Transporta de alegria, contigo a meu lado O meu viver, outrora desolado O meu viver, outrora desolado Transporta de alegria, contigo a meu lado